Neste fim de semana, a Comunidade de Passagem Mariana participa de uma programação especial em homenagem à Nossa Senhora da Glória, padroeira da comunidade. Para falar sobre o 39º jubileu de Nossa Senhora da Glória, eu vou bater um papo aqui com a Regiane Mapa, coordenadora paroquial da Pastoral. Olá, Regiane! Eu, acompanhando um pouquinho da programação que vocês enviaram aqui para nós, eu vi que este ano tem algumas novidades na programação. Quais são elas? Além das festividades religiosas, este ano a gente está procurando interagir um pouco com a comunidade. Então surgiu-se a ideia, além do torneio, que já é o terceiro ano, de um passeio ciclístico. É um torneio de futsal e um passeio ciclístico. Isso, exatamente. O torneio de futsal, você já falou que já está no terceiro ano. Como é que são feitas essas equipes? Essas equipes são, vem gente de fora ou só jovens, ou vamos dizer assim, atletas da comunidade? Isso, são atletas da própria comunidade. A gente, no ano anterior, até teve algumas pessoas de fora, mas a gente procura envolver mais os jovens da própria comunidade. E são jovens das principais ruas da comunidade, montam suas equipes e disputam o torneio. Pelo que você me diz, já está no terceiro ano, ou seja, vai virar tradição. Antes, antes de chegar à festa, os jovens já começam a se movimentar para preparar para esse torneio? Com certeza, porque quando vai ficando próximo, eles já começam a perguntar, né? Se esse ano vai ter, como é que vai ser, como que vai se desenvolver. Tem premiação? Tem, no final, no último dia das festividades, tem premiação para aquelas equipes que são as vencedores. A premiação parece que acontece no adro da igreja, né, de Nossa Senhora da Glória. Isso mesmo, premiação no adro da igreja, né, no encerramento das festividades acontece a premiação. Que legal. E este ano, como você já disse ali anteriormente, né, vocês vão estar aí lançando um passeio ciclístico. Como surgiu essa ideia? Nas reuniões que a gente faz, né, antecedendo, na reunião do conselho, para estar fazendo a festa, para estar organizando, pensou-se nesse passeio, já que a comunidade tem muitos atletas, né? Adeptos ao ciclismo, né? Isso, isso mesmo. Então, pensou-se nesse passeio. E aí surgiu a ideia, foi amadurecendo. Então, vai, esse ano é o primeiro ano que vai acontecer, vai estar percorrendo as principais ruas, né, da localidade, de passagem. E vamos ver se vai dar certo, se vai emplacar. Com certeza vai dar certo também, como torneio de futsal. E quem pode participar? Todo mundo? Todo mundo está convidado a participar desse passeio? Isso. Todas as pessoas que quiserem, né, os jovens, tem que ser acima de 16 anos. Abaixo dessa idade, tem que estar acompanhado de uma pessoa maior de idade. Então, acima de 16 anos, pode participar numa boa, precisa fazer alguma inscrição? Isso, tem que estar fazendo a inscrição no escritório paroquial, né, uma inscrição, porque no finalzinho também a gente vai estar dando uma lembrancinha para todos que participarem desse torneio. Então, até 16 anos, pode ir direto lá, fazer inscrição no escritório paroquial. Abaixo dessa idade, só acompanhado dos pais ou responsável. Ou responsável, isso mesmo. Bom, agora vamos falar um pouquinho da programação, vamos dizer, sacra, né, em homenagem à Nossa Senhora da Glória. Como está a programação, já que a gente já está encerrando, neste final de semana, nesta sexta, sábado e domingo. Como é que está a programação? Nesse ano, a gente pensou se a programação, toda baseada no projeto arquidiocesano de evangelização, né. Então, os dias da novena são todos com alguma frase que a gente tenha dentro do projeto. E agora a gente tem a sexta, o sábado e o domingo, encerrando as festividades. No domingo, a gente tem o dia todo, né, começa às oito da manhã com a primeira missa. Oito da manhã é a primeira missa? Isso. Quando é onze horas, nós temos a missa com a primeira eucaristia das crianças. E encerra-se às dezessete horas com a imagem de Nossa Senhora da Glória nas principais ruas também. Fazendo uma procissão. Isso. Na sexta tem alguma celebração? Amanhã? Na sexta também nós temos a... Ou seja, nesta sexta-feira? Nós temos a novena, né, às dezenove horas. Dezenove horas, também na igreja. Isso, também na igreja. E sempre, como acontece na novena, alguma rua é responsável por estar fazendo a homenagem no final. Sim. E nessa sexta vai ter as ruas também fazendo a homenagem. No sábado também novena? No sábado também, às dezenove horas da novena. Está todo mundo convidado, então, para a programação em honra à Nossa Senhora da Glória lá em passagem. Com certeza, toda a comunidade está convidada para participar. Regiane, muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo um pouquinho, né, que são muitas as atividades, mas uma síntese de como vai ser a programação encerrando as festividades de Nossa Senhora da Glória. Muito obrigado, viu, Regiane? Eu que agradeço.